Maicon, ou uma firmata colcheia? Ai, tô sem ela aqui. Ela só dá o ré, Maira. Sem dó? Tá, vamos lá, é assim então. Tenho dó! dó! Hilaryê! Tá, vai. A primeira vez que eu te beijei No céu da cidade de Neon Pulei nos teus braços, me enjoguei Eu zoguei Voei! 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 Não tá dando, não, mano. É isso aí, pelo amor de Deus, porra! Porra! Meu Deus! Será triste? Porra! Que susto! Meu Deus, mas o Belo tá se contorcendo no túmulo. O Belo morreu? O Belo morreu? Não, não morreu, mas se continuar cantando assim, é isso que vai acontecer. Ai, mano! Tô tentando dormir, sinceramente. Aí eu não liguei o ar-condicionado, aí você não consegue dormir por causa do calor. Aí você liga o ar-condicionado, aí você não consegue dormir porque sai que a conta de lua vai ficar cacete. Aí vocês começam a cantar a porra! Tô fazendo serenata pra sua Laira, mãe. É, mãe. É desse jeito? Ela vai sumir, né? Cacete, mãe. Que cacete? Nem tem cacete? Quem tem cacete é Maico e não usa. Ah, tudo tocado. Mas não sabe que a lei tá do meu lado. Ah, tá, tá. Gente, vocês acordaram o Frave aí. Acordaram o Frave. O barulho é esse aí, gente? Não te interessa. Eu quero dormir. A senhora só quer dormir. Lá! Solta, rapaz. Tu também não canta porra nenhuma, hein? Quero dormir. Pra me ajudar? Pra te ajudar. Não, ajudar desse jeito. Pra meu mínimo não falar. É o vínimo. É o vínimo. É o vínimo. A gente vai te conversar novamente. Eu quero dormir, não. Eu também fiquei muito nervosa. Frave. Põe a mão no meu coração. Vai aqui. Não, é aqui em cima. Não, é aqui em cima. Vai pra direita. Sem dúvida. Para com isso. Para! Olha, sente o tuk-tuk. Vou pegar uma agunha para a senhora, então. Calma aí. Pega uma agunha para a senhora, então. Calma aí, tá? Meu Deus do céu. Deixa eu ajudar na agunha. Vai. Frave. Gente, filha. Vai atrás do teu sonho, viu? Se você quer essa mulher, vai atrás dela, tá? Só uma agunha aqui, então. Obrigada. Eu tô nervosa. Dá pouco. Vai cair. Vai cair. Peraí, gente. É pro santo. É o caboclo da cachoeira. Filha. Olha, cara, vai atrás da tua mulher, vai. Corre atrás dela, corre o teu sonho, a felicidade e o teu amor. É importante isso. Ah, eu ouve tua mãe. Não tô falando contigo, hein? Caralho! Sonora é apaixonada por você. Não para de falar em você, moleque. Não para. Não para de falar em você, cara. A vida, às vezes, tem que ir atrás do amor. O amor nem sempre desabrocha de uma maneira natural, mas quando desabrocha, tem que ir atrás. É? Porque ele nefrou, ele nefrou, mas ele pode ser mato. Vai, mulher. Vai, vai. Passar da tua pepecona. A gente vai. Eu vou lá no quartinho. Não, peraí. Ela tem que cantar ainda. Vai cantar ainda, vai. Vai cantar ainda. Canta. É de prazer no céu, Janinho. Essa tu conhece. Contigo ao teu lado eu vou voar.